Nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 15 horas, nós teremos mais uma edição do nosso O Governo Escuta, que já fizemos em várias oportunidades. Esse tem um aspecto muito importante, porque ele se faz no âmbito de uma grande mobilização social que existe hoje no Brasil, a partir de demandas que vêm de diversos setores da sociedade e que os governos devem ouvir diretamente os envolvidos nesse processo. E essa é a finalidade do nosso Governo Escuta. Vamos participar, vamos nos comunicar, porque o Governo quer escutar e também dar a sua opinião. O Governo Escuta